E olha, o colapso hospitalar em Prudente já dura mais de um mês e pela segunda vez agora no mês de abril atinge o recorde de 165 moradores internados. Vamos até Prudente conversar com o repórter Rubens Nakato, que está em frente ao Hospital Regional, que é o maior hospital público do Oeste Paulista. Quantos pacientes estão internados em UTIs, Nakato? Bom dia. 61 pessoas em unidade de terapia intensiva, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Situação mais crítica desde o início da pandemia aqui em Presidente Prudente, batendo recorde atrás de recorde no número de internações de pacientes que têm agravamento do quadro de saúde e precisam de leitos de UTI. E os hospitais aqui em Prudente continuam com 100% de ocupação nos leitos. À medida que alguns pacientes acabam saindo, outros já precisam dos leitos, também são encaminhados pelo sistema CROSS, enfim, ocupação sempre aí no limite. E a taxa de ocupação também na regional da DRS-11, aqui de Prudente, hoje está em 96,6%. E olha, a Prefeitura anunciou mais quatro mortes por Covid-19, Prudente que contabiliza agora 442 óbitos pela doença. Casa Grande, nesta manhã, o presidente do Conselho Municipal de Saúde se reuniu com o prefeito Ed Thomas, onde entregou um documento com recomendações para enfrentamento à pandemia da Covid-19. Entre os pontos citados nesse documento, por exemplo, está aí a sugestão de abrir aqui em Prudente um hospital de campanha e também fazer uma testagem massa em famílias que tiveram pessoas ali com confirmação para o novo coronavírus. Entre outros pontos, também fala sobre o distanciamento social das pessoas que dependem do transporte coletivo, por exemplo, também dentro de estabelecimentos comerciais que são considerados essenciais, como supermercados, enfim. E a Prefeitura, por meio de nota, informou que o prefeito Ed Thomas está analisando com cuidado todas essas recomendações, essas orientações que foram feitas. E também disse que todo o auxílio de entidades ligadas a essa área da saúde, neste momento, é muito bem-vindo. E olha, nesse momento também, 43 pacientes estão nas UPAs aguardando transferência para hospitais. E olha, esse Conselho Municipal de Saúde, ele também vai protocolar no Ministério Público um documento pedindo que o HR, o Hospital Regional aqui de Prudente, faça atendimento de portas abertas nesse momento de pandemia. A gente pediu um posicionamento do Estado, mas até agora a gente não teve retorno. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. E olha, o que é que é que é que é que é que é o Brasil.